Nota inadequada no currículo Hoje, com a atualização do mundo digital, o mundo da informática nos ajudando cada vez mais permite que você possa enviar o seu currículo via e-mail e isso não quer dizer que não permita que você possa entregar o seu currículo em mãos mas o que eu estou falando aqui é o seguinte quando você entrega o seu currículo, muitas das vezes até em forma digital está lá algumas empresas, em alguns segmentos, que exigem que você envie a sua foto principalmente no mundo dos cosméticos, como o Boticário, entre outras no segmento grandes redes de lojas, como o C&A, Riachuelos, entre outras o que acontece? Elas pedem que você envie a sua foto e qual o tipo de foto que você manda? Aquela da balada que você tirou na noite anterior, antes de enviar o seu currículo está totalmente errado o modelo de foto que você deve enviar é foto formal mas Neto, como é uma foto formal? me explica! eu vou dizer pra você foto formal é quando você envia uma foto com roupa social, de blazer, de terno e de gravata aquela velha foto que você vai colocar em documento importante entendeu agora? então jamais coloque foto que você tirou, principalmente de celular essa foto ela deve ser tão profissional assim quanto o seu currículo ok?